E aí, pessoal, dando uma paz aí. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hans, Hans Josef. Vou explicar um pouco aqui do serviço, galera. Estou limpando aqui um açude. Estou fazendo a limpeza. Eu entrei dentro, joguei uma parte para trás lá. Depois eu vou entrar dentro e jogar essa parte para fora que sobrou ali, né? Faltou para limpar. Já de início do vídeo, né? Quero mandar um abraço aí para o cliente e amigo, né? O Moacir e o filho dele, o Eduardo. É o proprietário aqui desse serviço que eu estou fazendo, né? Fiz mais algum outro serviço para ele aí. Fiz uma estoca também. Estou limpando esse açude. Já queria mandar um abraço especial aí, né? O Moacir e o filho dele, o Eduardo. Pézinho de laranja bem pertinho aqui. Fiz mais um abraço especial aí. Bom, dois façam! Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí, galera. Uma limpezinha aqui, tranquilo. Vecinho suave. Eu vou... Tá dando uma pausa no vídeo. Depois, na hora que eu estiver fazendo a outra parte ali, se estiver finalizando, eu volto a gravar pra vocês entenderem melhor o serviço pronto. Beleza, galera? Enquanto isso, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Já, já, eu tô de volta. Fui. Tô de volta, galerinha. Fiz aquela ponta lá, né, galera? Que eu tava lá, ó. Agora eu vou entrar. Já tirei aqui da beirada, né? Joguei aqui na curva, pra não faltar na curva aqui, né? Aqui tem pouco material. Vou entrar, trazendo pra beirada, e depois tiro fora, né? Aqui deu boa, aqui tá bem firme embaixo, dentro do açude, né? Tá liso, mas tá firme. Show de bola pra trabalhar. Vou tombar aqui na beirada. Não adianta eu jogar direto ali em cima, porque eu não vou conseguir dar o acabamento. Aqui um pouco eu conseguiria jogar, mas... Não vou conseguir jogar tudo. Daí depois eu vou ter que acertar lá, então... O serviço tem que ser por partes, né? Não adianta tá atropelando pra poder... Ficar um serviço mal feito depois, né? Ainda não, eu vou ter que ir embora... Seu saldo, quer queira, né? Seu saldo, quer queira, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Vou dar mais uma pausa, né, pra não ficar muito longo o vídeo. Quando eu estiver finalizando aí eu volto a gravar. Fui. Finalizando aí agora, galera. Na parte final aqui, ó. Tchau. 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 O açude é até grandinho aqui. Não é pequeno, não. Tchau. 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 tá 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 o que eu tô fazendo isso aqui galera pra poder escorar a beirada ali com o material mais firme que eu vou puxar essa lama que eu botei pro lado aqui vou puxar ela pra cá né, pra fechar então se eu não tiver o material mais firme aqui, essa lama vai toda pra dentro né fazer o acabamento aqui agora eu puxo pra cá finalizar aqui né aqui 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 Vai dar um videozinho meio longo, galera, mas finalizar, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.